Assunto que os gringos mais pesquisam sobre o Brasil Chegou o tempo de tomar café O Brasil é um país que desperta extrema curiosidade do mundo inteiro Mas você sabe qual país pesquisa mais sobre o Brasil? Esse dia eu vi no Reels Um monte de pessoas, principalmente os portugueses, que não sabem Quais países ficam na América do Sul Cara, eu falei, eu fiquei incrédulo na verdade, né? Eu fiquei incrédulo Como assim? Como assim eu não conheço? E embora ainda noutrora vi norte-americanos, né? Os ali em Canadá e Estados Unidos da América Que não sabem que no Brasil tem gente branca, caucasiana Eu falei, como assim não sabem? Às vezes me sinto mais atualizado geograficamente do que... ... qual idade, qual gênero Sempre está curioso em saber quem é o Brasil e como é o Brasil Como que funciona, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo E nesse vídeo vamos explorar quais são as nacionalidades Que têm mais interesse nos aspectos maravilhosos que tem no nosso país O ranking dos temas mais pesquisados do Brasil Caraca Aí sim, aí sim Bora, portuguesa Chuta, ensina a geografia Geografia não, mano Não está ensinando a geografia Ensina um bocado sobre o Brasil para muitas portuguesas que estão a desmerecer O movimento, vai O Brasil, e assim as fontes podem ser desde a internet aos livros É sobre a cultura e as festas E gente, o que é que os gringos querem saber sobre cultura e festas? É o famoso carnaval, gente O carnaval é o que eles mais buscam, o que eles mais querem saber, como é que funciona Querem ver vídeos, querem ver tudo Em segundo lugar, a gente já falou aqui no canal sobre isso O que é a biodiversidade, né gente? A natureza que o Brasil tem Então, ele é tão rico em flora, em fauna Mas aquilo que ele é mais pesquisado é principalmente sobre a Amazônia Então, é a Amazônia, é o Pantanal, é sobre a fauna, é flora E também sobre a relação que tem de conservação do ambiente Muita pesquisa a respeito da floresta brasileira E realmente, o mundo quer saber sobre isso É o segundo ponto mais pesquisado a respeito de Brasil na internet Para você ver que o mundo tem esse interesse, né pessoal? Porque, claro, outras partes aí no mundo aí não tem tanto mais Já não existe tanto Não mesmo Aí o Brasil cuidando da sua aí, mesmo criticado por vários Mas eles querem saber Então, tipo, vários animais também, pô A vida na floresta brasileira, no Brasil Questão de biodiversidade, é fantástico Fantástico, fantástico Terceiro lugar, gente É sobre o estilo de vida do brasileiro Então, isso vai desde o dia a dia do brasileiro, né O cotidiano Vai sobre os seus costumes Vai sobre a sua culinária É sobre também o jeitinho do brasileiro Chama-se, chama-se jeitinho brasileiro Jeitinho brasileiro Eles querem saber, querem entender O famoso jeitinho brasileiro, né O famoso jeitinho brasileiro E é isso, gente O estilo de vida do brasileiro Muito pesquisar também Isso, isso vem derivado das pessoas famosas brasileiras Como o Neymar Ronaldinho Gaúcho Lão Santana Cantores Cantores, atletas Famosas Famosas Que saem do Brasil E propagam para o mundo As pessoas querem saber Da onde que eles vieram Como que é a vida Porque as pessoas Antigamente Tinha aquela mentalidade Que o brasileiro ficava sem camisa De bermuda Tinha lá na praia Tomando Uma água de coco Uma água de coco E era isso A vida brasileira, né Agora as pessoas Com acesso à internet Estão querendo pesquisar Cada vez mais Para saber como que é Da onde essas pessoas Veio Como que é a vida Lá, tá entendendo? E conhecendo o grandioso Brasil, né O quarto tema mais procurado É sobre os esportes E a modalidade assim Mais destacada Mais procurada Mais falada Que mais buscam sobre É o futebol, né Isso aí A gente já sabe Mas também tem outras modalidades O voleibol As artes marciais Mas enfim É um tema também Bastante próprio Capoeira É angolano Mas a gente admite Que os brasileiros Digam que é deles Entendeu? Não vamos mais lutar por isso É nosso Mas vocês podem dizer Que é vosso Porque vocês aprimoraram Mesmo na verdade, né E hoje em dia Basicamente Todas as escolas De artes marciais Que ensinam capoeira Ensinam um jeitinho Brasileiro de capoeira Então Podem falar que é vosso Mas é nosso Mas podem falar que é vosso Mas é nosso É real Porque o país Que teve a maior pesquisa Sobre esse tema Que eu vou falar aqui Foi o Canadá E eles pesquisavam muito Por que o brasileiro É muito bom de futebol Pra você ver Que isso Eu também sempre me pergunto É isso É impossível Em 5, 5 anos Não surgir pelo menos 5 lendas futebolísticas brasileiras Só nesse período De 2020 E 2024 Cara, já surgiu Tanta gente Craque no futebol Eu vou citar Meus dois craques Favoritos Atualmente brasileiros Vinícius Júnior E Rodrigo Mano Que o Rodrigo Joga pra caramba Meu Ei, cara Me deixa Me deixa Me deixa Mano Não vamos conversar Vamos Para meus jeitinhos O Rodrigo Parece que O Rodrigo parece que Como é que eu falo Mano Parece que está Fazendo um samba Com a bola Ele toca na bola Mas não está Ele organiza o jogo Ele organiza o jogo Então é um jogo muito limpo Muito limpo Vinícius Júnior Esquece Mano Esquece Mano Despeça a apresentação Vinícius Júnior Rodrigo Despeça a apresentação São meus dois craques Brasileiros atualmente Entendeu É claro De todos os tempos Neymar É a nossa geração Com o FC Vários atletas Destaque A nível mundial O FC Está fazendo O esporte Das artes marciais Ser muito pesquisado Por outros países A respeito do Brasil Os brasileiros Batem forte No UFC O brasileiro Que faz artes marciais Está representando O FC o Brasil E o voleibol também O voleibol Sempre foi Esse ano Nem tanto no vôlei Na Olimpíada Mas o Brasil Na Olimpíada De vôlei Tanto masculino Que feminino Sempre ganha ouro E também é referência Quinto tema Mais procurado Gente É sobre as cidades Sobre o turismo E assim As mais pesquisadas As que também recebem Bastante turistas É os grandes metrópoles De São Paulo E de Rio de Janeiro Mas também tem muita pesquisa Sobre Baleia de Gabriel Menos conhecidas Aqui no Brasil Que os turistas Que os grins Procuram bastante Para turismo Urbanismo Enfim É isso Tem muita pesquisa Porque o pessoal Quando vai vir para o Brasil Sempre vão vir Principalmente para esses Grandes centros Aqui em Rio de Janeiro São Paulo E tal Por vários motivos Tanto o empreendedorismo Negócios Essas paradas E o turismo E o turismo Também de fato Eles pesquisam Pesquisam sobre a influência Que a cultura tem Então é muito interessante De fato Porque a cultura muda bastante Desde norte a sul Né amor? Isso é muito interessante Então as pessoas pesquisam sobre isso Exatamente Principalmente quando o gringo Chega no Brasil E aí ele Pô Ver um brasileiro No sul De um tipo Vai no norte Ver de outro tipo Vai no centro Ver de outro tipo Tipo muda completamente Diferente Como se fosse Indo para outro país Tá entendendo? Completamente Então tipo Costumes Jeito de se alimentar Jeito de falar E tal E por isso que eu digo E muitas vezes Eu vejo as pessoas Ai não se fala assim Porque por exemplo O pessoal do nordeste Do norte Tem um sotaque Uma forma de falar É Aqui em São Paulo Tem outra forma de falar No sul tem outra forma de falar Aí você vai chegar no local E falar Você fala errado Você não tá falando português Correto Bobeira do Não vale a pena Bobeira do caramba Parsa Cultura Influência de rua A comunicação que acontece No dia a dia da sociedade Que as pessoas se compreendem De um a outro Essa é a realidade Parsa Essa é a verdade Agora se você acha que O português correto Tem que ser do seu jeito Da sua maneira Fica pra você E na sua comunicação limitada Que não alcança Praticamente ninguém Cara gostei do esporro Que ele deu É aquilo que eu venho Reforçando aqui Comunicação é aquilo Que o outro entende Não que você Tenta falar Com a sua beleza Há pouco tempo Lancei um vídeo Lá no canal 41 Onde eu falo basicamente Sobre A brincadeira Que os governantes Angolanos Fazem sobre Como querem fazer Uma mudança Sem explicar ao povo E quando o povo Tenta se manifestar Dizem que o povo Está errado Não está errado É porque vocês Não estão a se comunicar A comunicação é muito importante Mas Passa a ser mais importante Quando você Fala aquilo que o outro Entende Entendeu Por exemplo Se você vai no Brasil É um país multicultural Você não vai se falar Do mesmo jeito Em todos os territórios Entendeu Se você não entender isso Você vai boiar na maionese Você vai ser chato Ninguém vai querer Ficar contigo Porque você vai ser chato Você vai ficar até sempre A corrigir O que realmente Os outros escutam O que realmente Os outros entendem Gostei do esporte Que ele deu Cara Se adapta ao Brasil Faça assim É simples É isso gente O brasileiro Eu próprio se entendo Fala errado Fala certo Eu se entendo Eles criam o seu próprio Vocabulário O seu jeito de falar O que interessa É que toda a gente Se entenda Né amor É porra Por exemplo E por caso Lá em Portugal A gente fala uma coisa Do próprio português Pode entender outra Eu peguei uma informação Hoje de um rapaz Que eu tenho uma Lâmpada de LED aqui Que ela tem caixa de som Dentro Só que o meu controle Não funciona mais E aí Ele tava passando Uma dica Que o controle Da TV Também funciona E ele falou assim Pessoal Pega o controle E começa a testar Só que no sotaque dele Lá Ele fala Tchestar Tchestar Aí o que que acontece O pessoal Só descendo Cacete Tchestar Tchestar E aí eu falo assim Pô Mas é a forma Da cultura local De falar O pessoal local Compreende E aí O sabidão Formado Não é o português Correto É a forma Da cultura local É o português Do nordeste É o português De São Paulo É o português Do sul Ou português Não O brasileiro Do sul Brasileiro Do norte O brasileiro Do nordeste É a língua brasileira Meu parceiro Para vocês ter noção Para vocês ter noção O funk O funk Ele vai dar a base De parâmetro Da quantidade De pesquisa De tudo isso Porque o funk Ele é extremamente Escutado No mundo atual Se você pode ir Em qualquer balada Em qualquer país Principalmente europeu América do norte Também Não vou falar No oriente médio Mas também na ásia O funk Tá lá pessoal Pra você ver Que esse ritmo musical Brasileiro Alguns brasileiros Não curtem Mas dominou o mundo Você vai ver Jovens Qualquer lugar do mundo Com o funk Brasileiro tocando Se o funk Está em sétimo Colocado Pra você ter noção De como está O ranking De pesquisa Na internet Sobre os outros temas Tá forte Tá forte O funk O funk tomou Tomou O funk tomou Conta da praça Musical Da indústria musical Aqui em Angola O funk É impossível Você ir numa balada Ir numa Praça pública E não ver Pessoas dançando Funk Se vestindo Como brasileiro Não tem Não tem Esquece só O nosso Kuduro Tá a pegar Ritmo brasileiro O ritmo funk Na verdade Não o ritmo brasileiro O ritmo funk Mas eu acho Que tinha que ser Ao contrário Eu acho Que o nosso O real O real Kuduro Que nós temos hoje Ele pega Mais um bocado Da batida Funk Que era No passado Naquele tempo Cinco da manhã Na madrugada Sabe Funk que dava Esporro Não que Obrigava As pessoas A ficarem Semino Gente mais procurada É sobre a economia E os negócios Comim e os negócios Agronegócios Sobre a indústria Criativa Que o Brasil tem Muitas empresas Também sobre o crescimento Da economia Do país Muita pesquisa Realmente De fato Alguns brasileiros Não tem essa noção Não é trazido Pelas escolas Falo principalmente Do governo Onde você vai ter Mais alunos Em escolas públicas Do que privadas Então não é trazido Esse orgulho Para o brasileiro Essa vontade Nele De empreender Ou seja Falar aqui Marco Polo Uma empresa brasileira Que a gente vai trazer No próximo vídeo Que faz Ônibus Trem também E são realmente Referência no mundo Vários países no mundo Utilizam Esses ônibus Construídos no Brasil Feitos no Brasil Ou seja Embraer também É tudo referência Cara Eu sou fã Da Embraer Eu sou fã Da Embraer Principalmente Na parte aeronáutica Que faz O KC395 O KC395 E o C395 Milênio Sou fã Demais Muito Para as crianças Aprender isso E não é trazido Para os brasileiros Eu falei só duas Mas tem muito mais Empresas brasileiras Que realmente Podiam Inspirar Novos jovens Entender isso E o que o brasileiro Não entende O gringo lá de fora Quer saber O gringo Quer se envolver Com esse mercado E aí depois A gente fala É porque a empresa Da minha cidade É gringa Porque lá na minha cidade Eu trabalho Para um gringo Para um estrangeiro Por quê? Porque o próprio Brasil Ele se boicota Em muitas áreas Então É isso Influencia o seu filho Aí A se inspirar Que dentro do Brasil Existe pessoas Que começaram do zero E conseguiram crescer Economicamente No seu país Porque o que você Muitas vezes não valoriza Os gringos de fora Valoriza E crescer Olha E o mais incrível Espera aí O mais incrível É que a história De Michael Zuckerberg A história De Steven Job A história Daquele gajo Ali Da Microsoft A história De Bill Gates São histórias Que São histórias Que impulsionam Muito o empreendedorismo Mundialmente E eu vejo Muitos vídeos Muitos vídeos De brasileiros Falando Se inspirando Nessa grande história E agora Olhando o que ele está a falar O que esse mocinho está a falar A gente dá para ver Que no Brasil Tem histórias Que podem inspirar muito Por exemplo A história da Marco Polo Não vamos falar da Embraer Embraer porque Tem dentro do estado Muito big Vamos falar só a história Da Marco Polo Tem a história Daquela empresa Que faliu Como é que também Fazia carros Tem um monte De histórias De empresas gigantes Brasileiras Que Algumas Funcionam Até agora Que realmente Podem sim Mudar a mentalidade Do empreendedor Brasileiro E o empreendedor Mundial Nós angolanos Que entendemos português Já que os arquivos Estão em português Eu acho que temos A obrigação De aprender isso Eu acho O próprio país Trabalha para estrangeiro O nono tema Mais pesquisado Gente Sobre o Brasil É sobre a segurança E a política Então é sobre A segurança pública E todas as questões Políticas E sociais Que o Brasil tem Inclusive lá em Portugal Né gente Sobre as eleições A gente já falou Sobre isso aqui No canal Sobre o Lula e Bolsonaro O Portugal Gente Queria Se eles tivessem A oportunidade Porque se tivessem A oportunidade De votar Eles queriam entrar Dentro da adaptação Aqui do Brasil Gente Para vocês ver Consomem isso aí Para vocês ver Como é quem O Brasil é influente Lá em Portugal As pessoas se discutiam Se você votar em Bolsonaro Ou em Lula Lá Os portugueses Tipo assim Os caras não Os caras discutiam Que a dona presenciou isso Eu vivi Aqui em Angola Também assim Lula e Bolsonaro Eu tenho que dizer Que Bolsonaro Eu acho que ganha Não Bolsonaro não O Lula Eu acho que o Lula Aqui no nosso território Nacional ganha O Lula Sem muita conversa Só isso O que você tem que saber O que você tem que saber O Lula Eu acho que é por causa Das influências Que ele teve E tem ainda Até agora Com Aldebrecht Com o mundo É claro Estou a falar De que são Já mais velhos Que A boa parte Das pessoas Que apoiam o Lula Aqui em Angola São já mais velhos Que viram Aquela época 2009 2008 Viram Que o Lula Fez aqui no país Nessa discussão Acho que aqui em Angola O Lula vai ganhar Entre eles Tipo Você vai O Bolsonaro Pô Meu Deus Nem do próprio Presidente Eles não sabiam Quem era o presidente Do país deles Direito E eles queriam Discutir Pra vocês Verem a influência E as pessoas Então as pessoas Se preocupam muito Com isso Também quando vão Vim para o Brasil Igual a gente já comentou Aqui As pessoas querem saber Se o Brasil é seguro Ou é totalmente Perigoso Em todas as regiões No Brasil E a gente mostrou Já no vídeo Que tem locais No Brasil Como em qualquer lugar Do mundo Tem seus pontos Que você tem que ter Mais atenção E tem seus pontos Que você também Tem tranquilidade Mas nunca duvida De nada Você tem Você sempre tem Que estar ligado Em qualquer lugar Que você for no mundo Confia em Deus Mas deixa as portadas fechadas O último tema Mas não menos importante Gente Que mesmo sendo Em décimo lugar Deste ranking É muito pesquisado também É sobre os costumes locais E foi como a gente Falou anteriormente De norte a sul do Brasil Muita coisa muda Então gente São as comidas As gírias Muita coisa muda Os hábitos Enfim E isso é muito pesquisado As pessoas querem saber Principalmente se vão viver Para uma região Querem saber como é que é lá E a gente também já teve aqui Um vídeo sobre gírias Enfim Se você acompanha nosso canal Você está vendo a quantidade De estrangeiros Que estão vindo morar no Brasil E a gente já falou também Refugiados E muitas pessoas pesquisam Quais locais Como que vive Como que é E qual o melhor local Para se estar A gente vai falar Quem são Qual idade Qual o gênero Para vocês entenderem Muito mais Sobre essas pesquisas aí O primeiro país Que mais pesquisa A respeito do Brasil É Estados Unidos E gente Especificamente O que eles mais querem saber É sobre a cultura Se Angola não estiver aí Se Angola não estiver aí Nessa lista dos dois países Que mais pesquisam sobre o Brasil Eu fico já chateado Da primeira Cultura Os esportes E a biodiversidade brasileira Especificamente A Amazônia É isso pessoal Praticamente eles querem saber de tudo É É o país que mais É o país que mais pesquisa Sobre o Brasil Em segunda posição Pessoal Temos dois países europeus Alemanha e França E aquilo que eles mais querem saber É sobre a cultura A biodiversidade E o turismo Em terceiro lugar Temos Portugal É gente O ex-colonizador Eles têm assim Um Cara de Tipo O que é que tu falou Meu brother Claro Se eu estou fazendo piada Perco o vídeo Mas não perco a piada Um interesse contínuo Sobre diversos aspectos Então É desde a cultura A história E também Sobre a sociedade Brasileira Querem saber de tudo Né pessoal Consome muito Conteúdo É Querem saber muito Sobre o Brasil O quarto país Que quer mais saber A respeito de Brasil É o Japão Japão Gente Eles têm É Aquilo que eles mais pesquisam É sobre os esportes E sobre a cultura No fundo É isso aí Que eles mais querem saber Sobre o Brasil Né pessoal Muito japonês aqui Né Uma grande migração aqui Tem vários descendentes Várias descendentes Uma cultura gigantesca Aqui no Brasil A maior comunidade japonesa Fora do Japão Tá no Brasil Então Nem sei como A gente não tá em primeiro lugar Quinto lugar está a Argentina Nossa vizinha É Um país vizinho Gente Que eles querem saber muito Sobre o esporte E sobre a cultura brasileira É Realmente o campeonato brasileiro É O campeonato brasileiro É muito assistido por eles Né Porque tipo Vamos falar É o maior campeonato do mundo E as pessoas falam Não É a Premier League Não sei Não é pessoal Sabe por quê Porque aqui A porcentagem de estrangeira Na nossa liga Os clubes são todos Fortes Grande parte Grande maioria E a porcentagem de brasileiro É gigantesca Agora você vai na Premier League No campeonato espanhol Só tem estrangeiro Pessoal Tá entendendo Então o maior campeonato forte Aqui Um dos maiores campeonatos do mundo De futebol É o brasileiro E eles gostam muito De assistir o campeonato brasileiro Então Pra cima A faixa etária Que mais pesquisa A respeito de Brasil Ela está entre Dezoito A trinta e quatro anos Cara Tá faltar Você só chegou até No sexto Parece Tá faltar É gente Eu sou muito curioso De tudo De tudo De tudo do Brasil Gente O esporte A cultura A música Enfim De tudo sobre o Brasil De facto Você vê quando a gente tem Esses analíticos Sobre o Brasil E a gente pega essas análises Esse vídeo é muito importante Pra você entender Da onde vem esse povo O que eles querem saber E qual que é a faixa de idade Você sabe na faixa de idade Que é de dezoito a trinta e quatro anos Que são A faixa etária Com mais interesse A respeito do Brasil Vocês vêem que existe Um futuro aí Grande Onde essas pessoas mais jovens Podem vir morar no Brasil Então o Brasil pode Pelas pesquisas Ter um número maior De pessoas vindo Para o Brasil Conhecer O turistão Morar Mas o interesse aí É moderno É atual E realmente é presente aí Para os futuros do Brasil Em segundo lugar A faixa etária Que mais tem interesse A respeito do Brasil É de Trinta e cinco A cinquenta e quatro anos Pessoal É gente Esse povo Com essa faixa etária Eles têm mais interesse Sobre coisas mais cultas Então é sobre a história Sobre a economia Sobre a segurança E também sobre a política É porque Essa faixa etária É mais de pessoas mais maduras Não tem uma estrutura econômica Que podem vir com seus negócios E empreender no Brasil Ou morar no Brasil Que tem já um interesse maior De saber como é a estrutura do Brasil É isso pessoal E agora a última É a partir dos cinquenta e cinco Então maiores cinquenta e cinco anos Cinquenta e cinco mais É Para cima E basicamente Os mais de cinquenta e cinco anos Eles acrescentam um pouco Do tipo da biodiversidade E também sobre tradições culturais É isso basicamente Acrescenta Meio que tipo acrescenta Aquilo cujo Da outra faixa etária O outro grupo que a gente falou É Que eles pesquisam E que tem interesse É isso Agora vamos ver qual gênero Pesquisa mais É mais os homens Masculino O gênero masculino Pesquisa mais Procuram saber Ou mais as mulheres Vamos Vamos para cima Primeiro lugar De gênero que mais tem interesse A respeito do Brasil Fica aí o gênero masculino Com interesse muito grande Em economia Esporte Política E segurança É isso aí Já as mulheres Elas já estão mais inclinadas Sobre o estilo de vida Festivais A biodiversidade A cultura Então são outros interesses Mas que se complementam Principalmente se forem casalzinho É exatamente Pessoal Esse é o vídeo de hoje É um vídeo muito importante Para você ter uma análise De futuro Está entendendo E dar valor É uma análise Que você vai ter E você vai entender Que os gringos Se interessam muito Sobre o Brasil E os gringos Vê potencial Que muitas vezes O brasileiro não vê Então Para despertar O seu interesse Cada vez mais Sobre o seu país Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe aí Tamo junto E até mais Cara o vídeo Foi bem legal E bem cultural Realmente dá Para aprender muito O vídeo já está longo Então vou estar me despedindo Vou estar me despedindo aqui Fiquei um bocado decepcionado Uma coisa Que eu também já vou falar Num outro canal É que eu já tinha Já fui vendo Bastante Nos outros canais É a exclusão De alguns dados Ali Que eu acho Que quem me assistiu Há muito tempo Já sabe Que eu venho reclamando E diversas vezes Já mostrei provas aqui Eu vou tentar reunir Algumas provas E mostrar Num outro canal Falou? E é isso aí Vídeo muito cultural E muito satisfatório Inscreva-se no canal O link original Do vídeo original Ao ALTZ2 Está aqui na descrição Nos vemos na próxima Tchau Tchau